A Agência da ONU para os Refugiados Palestinos alertou nesta segunda-feira que suspenderá em 48 horas as operações de ajuda em Gaza devido à falta de combustível no território palestino, que se encontra cercado e devastado pelos combates entre Israel e Hamas desde o dia 7 de outubro. O anúncio foi feito pelo diretor da entidade, Thomas White, na rede social X, o antigo Twitter. O dirigente explicou que a falta de combustível vai privar 200 mil pessoas de terem acesso à água potável, uma vez que dois dos principais fornecedores não têm como abastecer caminhões para efetuar a entrega do insumo. A agência informou também que uma de suas instalações em Rafa, no sul da faixa de Gaza, sofreu danos significativos após três ataques diretos da marinha israelense no domingo. A entidade afirma ter registrado mais de 60 casos de danos colaterais ou ataques diretos contra a sua infraestrutura, principalmente as escolas que acolhem milhares de civis, durante as cinco semanas da ofensiva israelense contra o enclave palestino. A ONU informa que mais da metade dos 2,4 milhões de habitantes da faixa de Gaza estão deslocados e dependem totalmente de ajuda humanitária para sobreviver. Obrigado. 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 Obrigado.